A paz do Senhor Jesus, continuando com as meditações, vamos para 1 Timóteo capítulo 3, meditar na Palavra do Senhor, isso aqui é uma meditação, não é um estudo, não é nada aprofundado, é meditação tentando trazer uma mensagem simples para que as pessoas entendam o que é Evangelho, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, esta palavra é fiel, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o pastorado, o bispo, o episcopado, excelente obra deseja, é necessário pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dadalvinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus, não neófilo, para quem sorvescendo não caia na condenação do diabo, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora, para ele não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui ele começa dando um tipo de bispo, pastor, pessoa que é chamada para pastorear, ele dá várias qualidades que ele tem que ser, ele tem que ser irrepreensível, tem que ser marido de uma só mulher, ou seja, ele tem que estar no primeiro casamento, ele não pode estar no segundo, terceiro, quarto, está cheio de pastor no terceiro e quarto casamento e achando que está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo o contrário, a Bíblia fala marido de uma só mulher, vigilante, tem que ser sóbrio, honesto, tem que saber ensinar a palavra para não falar lorota, não dar o vinho, beberrão, não espancador, você vê quantas pessoas aí, quantos pastores você vê na internet aí, que agridem suas mulheres, tem um vídeo aí de um pastor agredindo a mulher, e na igreja é uma coisa, mas aí no patitores, bate no, espanca a mulher, não cobiçoso, de torpe ganância, avarento, então tudo isso, se você ler aqui, os filhos em sujeição, sabendo governar a própria casa, se ele não tem cuidado de governar a própria casa, como que ele vai governar a igreja de Deus? Você vê hoje as pessoas de qualquer jeito nos altares, pastores consagram obreiros de qualquer jeito, obreiros nas drogas, obreiros na fornicação, consagram pastores, às vezes Deus nem chamou para isso, e você vê o descaso, consagram obreiros, às vezes só porque ele tem dinheiro, só porque ele é um dizimista forte, enquanto isso tem um que está lá no banco, chamado de Deus, tem um chamado, mas como ele não tem dinheiro para dar, ele não chama, e isso tudo está acontecendo hoje nessa igreja de hoje, pessoas despreparadas, assumindo púlpitos e levando milhões para o inferno, pessoas no adultério, pregando no adultério, pregando na mentira, no segundo, terceiro casamento, incentivando as pessoas fazerem também, só porque tem uma boa oratória não significa que o cara tem um chamado para isso, está cheio de gente que tem boa oratória, mas não tem Deus, tem demônio, não é por oratória que a gente chama assim, e pelo caráter dele, pela conduta dele diante de Deus, do de fora, e ele fala no versículo 6, também não pode ser muito jovem, para que não soberba, não caia na soberba e caia na condenação do diabo, tem igrejas, principalmente assembleias e outras igrejas pentecostais, coloca crianças para pregar, jovens muito novo que não sabem nada, tem uma pregadora aí, Vitória Souza pregando, brincando nos altares aí, e os passores aplaudindo, não pode, não existe isso irmãos, não pode, que experiência ele tem para dar para um casal, o que uma criança tem de experiência para dar, conselho para dar, a Bíblia fala que não pode ser neófilo, para que não caia na condenação do diabo, e é necessário que também tenha bom testemunho, que os cistão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo, ter testemunho, aquele lá ele compra e não paga, aquele lá é isso e aquilo, das mesmas sortes que o diáconos seja um honesto, não de língua dobre, não dada muito vinho, não comissoso a torpe ganância, guardando o ministério da fé, numa consciência pura, o pastor, o bispo, o diácono, ele não pode ser ganancioso, você vai nessas igrejas, envelope, campanha, carnê, carnê diz, carnê daquilo, é pilares, é um monte de coisa, o que que é isso, avareza, é ganância, ganância por dinheiro, e Pedro alerta que eles vão fazer comércio da gente, os falsos profetas, e a Bíblia fala que ele tem que guardar o ministério da fé, numa consciência pura de que ele não está devendo, não fala para a gente guardar dinheiro, juntar tesouro, guardar fé, uma consciência pura, e também no versículo 10, esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem repreensíveis, primeiro ele vai ser provado, depois sirva-se para forem repreensíveis, da mesma sorte as esposas, sejam honestas, agora é uma recomendação as esposas, namaldizentes, sóbrias, fiéis em tudo, fiéis em tudo, infelizmente hoje estamos vivendo uma geração de mulheres que não são fiéis aos seus maridos, maridos que não são fiéis às suas esposas, versículo 12, os diáconos sejam maridos de uma só mulher, olha só, ele não pode estar no segundo casamento, terceiro, ter várias mulheres, de uma só mulher, que governe bem os seus filhos e a sua própria casa, que tem que governar bem a tua casa, os seus filhos, tem muitos erros, eu não sabia, realmente, depois de conhecer a palavra, eu participava de igreja evangélica, de cargos e não conhecia, tem muitas pessoas que passam 24 horas dentro de um templo e não dão atenção para suas mulheres e para seus maridos e acham que estão fazendo a obra de Deus, sendo que a Bíblia fala que é o homem casado e a mulher casada cuide da sua própria casa e aos solteiros cuide da obra do Senhor, como que eu quero governar uma vida, as outras vidas, sendo que está tudo destruído em volta, versículo 13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si, boa posição, muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, porque os que servirem bem como diáconos, forem fiéis, forem honestos, não estorquiam o povo, adquirirão muita confiança em fé em Cristo Jesus, ou seja, um garladão vai aumentar a fé dele, confiança, escrevo essas coisas esperando e ver bem depressa, então esse primeiro parte aqui do versículo 1 ao 15 ao 14 é uma, é como eu falo assim, é um manual de como você tem que se preparar para ser um obreiro, um pastor, para você ser um bispo, é um manual, se as igrejas pegassem esse exemplo, não estaria essa bagunça que está hoje aqui, hoje está uma verdadeira bagunça, qualquer um entra, qualquer um faz, por isso que o pecado está desenfreado dentro das igrejas, ah, mas eu frequento uma igreja que o pastor não sabe que está todo mundo no adultério, não tem como, é muito grande que ele está, se ele pregasse contra o pecado, se ele pregasse contra o adultério, se ele pregasse contra o homossexualismo, os bode, os rebeldes saem, quem fica são os fiéis, os verdadeiros, e se você está dentro dessas igrejas, que apoia tudo que é contrário que a Bíblia falou aqui em Timóteo, você é mais um que não conhece o Evangelho, eu fico vendo no canal as pessoas, a maioria, 90% eu falo sem medo de errar, não conhece Bíblia, não conhece o Evangelho, não conhece, não conhece, não conhece, se essas igrejas pregassem essas cartas, esse capítulo 3 de 1 Timóteo não daria essa bagunça, está essa bagunça porque eles não querem compromisso com a verdade, com a fidelidade a Deus, versículo 15, mas se tardar, para que saiba, convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, a igreja do Deus vivo, a verdadeira igreja, coluna, firmeza da verdade, será que essas igrejas são firmeza da verdade? Será que a Universal vive a verdade? Será que a Mundial, Quadrangular, Batista vive a verdade? Será? Porque a igreja do Senhor tem que viver na verdade, na firmeza da coluna da verdade, porque a base é a palavra, a rocha é o Jesus, que é a palavra, e ela tem que andar de acordo com essa palavra, a igreja tem que andar de acordo com essa palavra, agora você vê pastores mentindo, pastores inventando mentiras, será que é verdade mesmo? Um pastor que sobe no altar, fica arrancando dinheiro do povo, será que ele vive a firmeza da verdade? Será que ele prega a verdade nos seus templos ou ele prega só para agradar o povo? Paulo está falando isso, versículo 16, sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade, Deus se manifestou em carne, foi justificado no espírito, visto dos anjos, pregado e os gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Sem dúvida, Paulo fala, o ministério da piedade, grande é o ministério da piedade, grande é aqueles que vivem a verdade diante de Deus, para Deus grande é aquele que são fiéis, não é a igreja grande, templos grande, grande diante de Deus é aqueles que vivem de acordo com o Evangelho, que vivem a piedade, vivem uma vida santa, contrário a esse mundo. Esse mundo está morto em Satanás, esse mundo não tem conselho nenhum para dar. Deus se manifestou em carne, foi justificado no espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aqui fala da redenção de Cristo, do que ele veio fazer, morreu numa cruz por nós, foi justificado pelo espírito, visto pelos anjos, para provar que ele ressuscitou e foi recebido na glória. Então, irmãos, é triste você ver as pessoas abraçando certos ministérios e sem preparo nenhum, sem menos, muito menos conhecer Bíblia e levando outras pessoas ao erro. Se eu prego um Evangelho falso, se eu vivo esse Evangelho falso, eu estou levando pessoas que vão olhar para mim e vão ser conduzidas também para a perdição junto comigo. Como eu repito, falo, é impressionante o nível de falta de conhecimento Bíblico das pessoas. Falam que conhecem a verdade, mas estão no adultério. Falam que conhecem a verdade, mas estão casados com pessoas divorciadas. Falam que vivem a verdade, mas não estão dando contrário à palavra. Será que vivem a verdade realmente? Ou vivem uma mentira? Nós temos que perseverar na palavra, viver essa palavra. Conhecer esse Evangelho para que nós tenhamos vida. Para que nós venhamos a ser salvos mediante a obediência à palavra e a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, esse aqui é o capítulo 3 de 1 Timóteo. Então, busca a Deus, busca na palavra para que você venha a ser salvo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.